Ancara endurece o tom face a Bruxelas. O presidente turco alertou a União Europeia que o seu Parlamento irá bloquear a implementação do acordo migratório se nenhum progresso for verificado sobre a isenção de vistos para os seus compatriotas. Angela Merkel deslocou-se à Cimeira de Istambul e mostrou-se firme em relação às condições impostas à Turquia no que diz respeito aos direitos humanos e às reformas democráticas no país. O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros e o ministro da União Europeia vão manter conversações. Se um acordo não for alcançado nestas conversações, sem ofensa, mas a legislação em tomar medidas necessárias na implementação do acordo de admissão de migrantes não será aprovado neste Parlamento. O acordo sobre a liberalização até final de junho do acesso dos turcos aos passos Schengen está no centro do Pacto sobre os Migrantes. Isto que reduziu consideravelmente o fluxo para a Europa. No entanto, uma isenção de vistos para os turcos até a finais de junho parece cada vez mais improvável. O presidente opôs-se à flexibilização da lei antiterrorista turca, uma das 72 condições estabelecidas por Bruxelas. Obrigado. 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 Obrigado.